E nós estamos indo à Barragem As Pedrinhas mostrar como é que está para hoje, esse dia maravilhoso. Estou indo fazer uma visita ali à Barragem As Pedrinhas, no meio do norte, no vale do Jaguarilho. Veja como está bonito o frio. Barragem As Pedrinhas 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 Gente, olha que céu bonito hoje, amanheceu o nosso Limeiro do Norte. Um dia muito bonito, muito nublado, bacana, trazendo aí a esperança de mais chuva para hoje, né? Porque hoje caia mais chuva na nossa cidade do Limeiro do Norte. E hoje eu vim contemplar esse momento tão bacana, que é o verde, é água aqui na Barra das Pedrinhas. A forma de que esse dia amanheceu tão bonito em Limeiro do Norte. Olha as flores como estão bonitas aqui, a vegetação das águas da Barra das Pedrinhas. Que coisa maravilhosa que a gente pode nos contemplar. É em janeiro de 2022, está indo, mas está deixando assim um cenário muito bonito, muito bacana para esse dia 29 de janeiro de 2022. Com alegria que a gente resiste, traz tudo isso para que a gente possa presenciar esse momento tão bacana aqui em Limeiro do Norte. Oi gente, boa tarde para todos os amigos que seguem o nosso canal Itamar Filmagens. Nós estamos agora por volta de três e meia da tarde. Estamos aqui direto no nosso Limeiro do Norte, na nossa Barragem das Pedrinhas. Mostrando de que forma se encontra a Barragem das Pedrinhas aqui na cidade de Limeiro do Norte. Nesse momento, a barragem está com uma vazão boa, passando água por cima. Desde o início de janeiro, que ela está sangrando, passando água por cima. Por conta das chuvas caídas na região do Vado do Jaguaribe. E a vazão também do açude castanhão. Está sendo liberado mais águas aqui para o leite do rio Jaguaribe. O açude castanhão que recebe águas já de chuvas caídas na região do Caliri. Nesse ano de 2022, tem informações de que muitas chuvas aconteceu nas regiões cabeceira do rio Jaguaribe e também do rio Salgado.